Muito bem galera, eu aqui retornando, agora vamos resolver este exemplo 2. Pensei, olha o que é que diz. Duas partículas eletrizadas com a mesma carga, em idêntica, estão localizadas no vácuo e separadas por uma distância de 3 milímetros, uma da outra, né? Bem, estas partículas repelem-se com uma força de intensidade igual a 1,6 milímetros. O valor da carga destas partículas pode ser quanto? 16,10⁻³, 8,010⁻³, 4,010⁻³, 16³, com letra D, 4,010⁻³, com letra D, 4,010⁻³, com letra D. de dificuldade maior, porque não deu o valor das cargas, que é isso que eu estou procurando, né? Só que aí, vejamos que ele nos diz que as cargas são idênticas, né? São a mesma. Aí ele nos deu a distância, que vale 3 milímetros, a força, que vale 1,6, e nós vamos considerar que elas estejam no vácuo, onde a const... Está aqui, ó, um vácuo, onde, embora não tenha aparecido no texto, mas a gente já sabe que a constante eletrostática de carga no vácuo vale 9 vezes 10⁻¹, 9,010⁻¹, Newton, vezes 10⁻¹, como quase aqui, né? Pois bem, então, vamos tirar as informações, como de costume. Primeira coisa que a gente faz é tirar os dados. Pelo problema, pode-se dizer que a carga Q1 é igual à carga Q2, tá certo? Só que eu não sei quanto é nem quanto é que vale a Q1 e nem muito menos Q2. Mas como são iguais, eu vou dizer que Q é igual a Q2, que eu vou chamar de Qzinho. Posso chamar de X, de Y, de Z, porque eu acho que é conveniente, certo? A distância entre essas duas cargas, localizadas no vácuo, é 3 milímetros, 3 milímetros, e aí a gente lembra que precisa converter para metro, e 3 milímetros é 3, dividido para mil do metro, que vale 0,03, né? 0,003, que eu posso escrever como sendo 3 vezes 10⁻³ do metro, né? Outra coisa, nos diz que a força de interação entre elas vale 1,6 milímetros, né? Aí eu quero saber o que tem que fazer essas cargas. Lembrando que a constante é igual a 9 vezes 10⁹ milímetros quadrados por cômodo de quadrado. Pronto. Agora vamos resolver. Vou fechar aqui para que a gente possa resolver. Utilizando mais uma vez a lei de Cônico, a gente pode dizer o seguinte, que a força de interação entre essas duas cargas, Q1 e Q2, que são iguais a Qzinho, é igual a K0 vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado, correto? Vamos a ajeitar as coisas. Posso aí dizer que a força vai ser igual a constante vezes Q1, estou chamando de Q, Qzinho, certo? Q2 eu também estou chamando de Qzinho. Vou fazer aqui passo a passo para vocês poderem compreender bem direitinho. dividido pela distância entre elas ao quadrado. Olha, perceba comigo, se eu resolver essa partezinha aqui, Qzinho vezes Qzinho, nós vamos encontrar Qzinho quadrado. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Para ficar assim, F igual a K0, Qzinho vezes Qzinho, dá Qzinho ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Pronto. Daqui para frente eu posso fazer de duas maneiras. ou já substituir logo os valores e depois isolar o Q² para em seguida tirar a raiz quadrada dele e determinar seu valor, ou então posso logo isolar algébricamente. E é isso que eu vou fazer. Eu acho melhor. A gente faz assim. Imagina-se que aqui tem uma multiplicação dos meios pelos extremos, de modo que fica dessa forma. Q vezes Q² vezes 1, aliás, K0, né? K0 vezes Q² vezes 1, dá, claro, K0, Q². Isso vai ser igual a F vezes D², obviamente, F vezes D². Vamos isolar o Q². E só vamos ver que fica assim. Como esse caso já está multiplicando, com certeza vai para o outro lado dividindo. Então fica Q² igual a F vezes D², dividido por K0. Certo? Essa é uma expressão que nós fizemos a partir da lei de Côme para terminar a volta a K. Com isso, agora eu tenho condições plenas de substituir e resolver o nosso problema. Observe. Q² vai ser igual a F, que é 1,6, vezes um P², que é 3 vezes 10 elevado a menos 3, todo mundo ao quadrado, dividido por K0, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Perceba que a grande saída da questão é essa. É essa aqui, dizer que Q é igual a Q2, que é igual a Qzinho. Certo? Da hora em diante, é só uma teórica barata. Resolvendo. Repito esse termo, vejo vocês, e resolvo aqui. 3 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado, já fizemos uma conta parecida com essa. Isso equivale a dizer que é 3 ao quadrado, que é 9, vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado, isso aqui é potência de potência. Nós vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. Vai ficar assim. 10 elevado a menos 3 vezes 2, menos 6, dividido por 9, vezes 10 elevado a 9. É? Pronto. Olha o que aconteceu. Eu posso simplesmente cancelar esse 10 aqui, aliás, esse 9 do denominador com esse 9 do denominador. restando apenas Q quadrado igual a 1,6. Aqui eu já vou também trabalhar com essas potências. A divisão de potência de mesma base vai resultar em fazer assim. Repetir a base e subtrair os expoentes. Menos 6, menos 9, menos 15. Né? Pronto. Agora eu vou tirar a raiz quadrada. Q vai ser igual a raiz quadrada de 1,6 vezes 10 elevado a menos 15. O problema, meus queridos, é que... O que é chato? Eu vou tirar a raiz quadrada de um expoente ímpar. Então, o que eu preciso fazer? Dar um jeito de tornar o par. Para esse aqui eu vou fazer. Eu acho melhor. Aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou mover a vírgula para frente para subtrair um lá do expoente. Porque tem uma regra que diz. Toda vez que eu levar a vírgula para frente, subtrair um do expoente. Cada casa que andar. E a outra. Toda vez que com a vírgula eu voltar no expoente eu vou somar. Cada casa que andar. Certo? Até rima. Então, eu vou usar esse artifício para fazer assim, ó. Eu vou levar a vírgula para frente uma casa. Se eu levar a vírgula uma casa aqui para frente, eu vou subtrair um do expoente, ó. Leva para frente, subtrair do expoente. Se voltar, somar cada casa que andar. Então, fica o quê? Vai ser igual. Quando eu levar essa vírgula que está entre 1 e 6. Quando eu levar para a direita, para frente, vai ficar 16. Então, como eu levei essa vírgula uma casa para a direita? Somar mais 1, né? Opa! Levei para frente. Então, isso que eu levo para frente, subtrair do expoente. Então, fica 16 vezes 10 elevado. Então, menos 15, menos 1, menos 16. E agora sim, ó. Ficou bem bomzinho eu tirar a raiz quadrada. Pois, raiz quadrada. Aquela, eu faço o seguinte. Raiz quadrada de 16, tiro a raiz quadrada de 10 elevado a menos 16. Tirando a raiz quadrada de 16, é 4. Tá claro? Perfeito? Então, eu vou chamar 4 igual a 0. Vezes. E a raiz quadrada de 10 elevado a menos 16, o que você faz? Você pega esse 16 e divide-se pelo índice da raiz, que é 2. Então, menos 16, dividido para 2, dá menos 8. Esse 10 elevado a menos 8, a unidade da carga é 4. Quer dizer, então, que é só duas cargas. Ou podem ser duas cargas positivas, né? Como também pode ser duas cargas negativas. Pronto. Simples, né? E aí, pelo que eu já observei, essa alternativa está justamente na letra B. Correto? Eu analisava, tiro o print, você dá uma olhada com calma, e aí vamos para o terceiro exemplo. Correto? Deixa eu ver. Terceiro exemplo agora. Nesse terceiro exemplo, olha o que agora o problema está nos pedindo. a que distância no vácuo devem estar duas cargas elétricas eletrizadas com carga de 2 microcúlubes e menos 3 microcúlubes, respectivamente, para que entre elas haja uma força de intensidade igual a 2,16 vezes 10 elevado a 3 N. Vamos conferir, então. Mais uma vez, o que a gente precisa aqui é determinar os valores das informações que aparecem no texto. E estes valores nós vamos chamar de dados do problema. Quando eu falo a que distância, Então, estou procurando o T. Quanto é o T? Não se sabe ainda. No vácuo, essa informação significa que a constante vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por cúlubes quadrados. Foi dado o valor das cargas. Mas, Q1 vale 2 microcúlubes, Q2 igual a menos 3 microcúlubes, e a intensidade da força encrascada é de 2,16 vezes 10 elevado a 3 N. Pronto. Só vou precisar ajeitar essas unidades das cargas. 2 microcúlubes, quer dizer que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, e menos 3 microcúlubes, e é menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 do cúlubo. Pronto. Feito isso, a gente com certeza vai encontrar uma destas opções aí. Certo? Então, nós vamos aplicar mais uma vez a lei de Colômbia. Olha o que diz. Vou desligar aqui para que acabou. Vai, vai. Pela lei de Colômbia, nós aprendemos que a força é igual à constante vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Certo? Muito bem. Como eu quero saber a distância, eu posso manipular essa formulinha e fazer o seguinte, colocar o D no lugar do F e o F no lugar do D, para eu já deixar a equação pronta, para ele só substituir os valores. Então, fica assim, reescrevendo, fazendo um ajuste, aí o G fica D ao quadrado vai ser igual a K0 vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido pela F, pela força. Pronto. Agora, só a equidade. Só substituir. Então, vamos nós. Então, D ao quadrado... Não esqueça que no final você precisa tirar a raiz quadrada, porque aqui está D ao quadrado. Igual a constante, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo de Q1, 2 microcúrbio 2, 10 elevado a 6, vezes o módulo de Q2, embora seja o mesmo, mas eu não vou colocar o mesmo. só o 3. 3 vezes 10 elevado a 6, dividido pela força, que é 2,16 vezes 10 elevado a 3. Pronto. Não dá para cancelar ninguém ainda. Então, vamos resolver. Todo mundo é o jeito. Então, D ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 2, vezes 3, 3 vezes 2, 6, semelhante a 54. 54 vezes 10 elevado a... Menos 6, menos 6 dá menos 12. Aí, menos 12 mais 9, menos 3. Concorda? Dividido por 2, vírgula 16, vezes 10 elevado a 3. Pronto. Então, vamos resolver. D ao quadrado vai ser igual. Quando nós fizemos aqui a pontinha, 54 dividido para 2,16, encontraremos exatamente 25. Isso é muito bom. 25 vezes 10. Agora, cuidado. D é que eu já estou me antecipando. na divisão de potência de mesma base, repete-se a base e subtra os expoentes. Menos 3, menos 3, menos 6. Isso quer dizer que a distância D vai ser igual a raiz quadrada de 25 vezes 10 elevado a menos 6. E que agora não precisa mais mexer com a vidro, igual foi feito no exemplo anterior. Então, fica D igual a raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 10 elevado a menos 6 é 10 elevado a menos 3. Pois, 6 nesse expoente, dividido pelo 2 do índice da raiz, 6 por 2 é 3. Então, D igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 do metro. Se eu quiser ainda escrever de outra forma, eu posso dizer que esse D é igual a 5 milímetros. 5 milímetros. Pronto. Então, para que tenha uma força entre duas cargas quaisquer, de 2, de 3 microcônias, e que essa força seja de 2, de 16, 10 a 3 milímetros, é necessário que essas cargas estejam separadas por uma distância de 5 milímetros. Aí, a opção que nos revela esse valor é exatamente... Olha, aqui a gente andou, né? Vamos dizer que seja a letra C, né? Aqui tem 5 metros, 5 metros é igual a letra C, 5 milímetros, tá bom? 5 milímetros é o valor que dá essa questãozinha, letra C, tá bom? Então, com isso a gente encerra aqui a nossa bateria de exemplos resolvidos. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí as resoluções. E aí, qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar nos grupos. Me dedicar. Bons estudos a todos. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!